Bora responder alguns comentários que vocês me deixam aqui no canal? Tenho um pitbull e sou contra essa prática de cortar orelhas dos bichinhos. Marcília, correm. Correm? Acho que é assim. Ah, eu também sou contra cortar as orelhas. Eu acho que a Marcília tá falando isso em relação ao vídeo do pitbull, ao casal de pitbull. Só que esse casal de pitbull aqui, gente, quem tem casal de pitbull sabe do que eu tô falando. Eles tiveram uma briga muito feia. Eu conheço o dono deles. Mas quando a gente fala assim, ah, foi uma briga, por isso que eles cortaram as orelhas, fica parecendo que é meio fake, sabe? Às vezes a história não cola, mas realmente foi isso que aconteceu. Achei um apelido perfeito para a minha cadela. Depois que foi castrada, ela virou igual uma capivara. Gente, depois que os pets castram, eles ficam muito gordinhos. Ai, tem que dar ração light, ração descastrada para eles e fazer muito exercício. E mesmo assim, muitos ficam gordinhos. Cara, o American Bully é um variante do pitbull. Será que é variante do pitbull? Onde fica o pet shop de vocês? Ai, meu Deus. A cada 10 perguntas que eu leio, umas 4 são. De onde vocês são? Pessoal, nós somos de Jacarei, interior de São Paulo. Nós ficamos há 40 minutos de São Paulo, mais ou menos. Louca para ter um. Ela tá se referindo ao gato maricom. Ai, realmente, muito bonito. Muito bonito. Minha gata fica miando e correndo de madrugada. Gastra. Gato custa 15 mil e tem que ser castrado. Cá, 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 cá. Deus me defenderas. Esse valor foi aqui na minha cidade, né? Não sei por aí. Realmente, um spintz, que é um gato sem pelo, ele custa isso daí mesmo. E geralmente eles vêm castrados. Porque os criadores, eles não entregam para a pessoa mesmo fazer criação. A criação é do criador. Eu também sou contra a venda de cachorro pela internet. Eu sou feina! Gente, tem gente aqui nos comentários que fica... Oh, lindo! Meu York tem bafinho. E ele sempre quer beijar as pessoas na boca. Cai, 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 cai. Fala pra mim um York que não tem bafo. Um. Disseram pra mim que se der banho em gatos, os gatos morrem. Eu tentando entender porque tenho meus gatos há tempos. E todos tomam banho e não morreram. Não são feitos de açúcar. Ai, gente, vocês são demais. E se o Torresmo já tiver família? Imagina ele chegando em casa, banhado, cheirando frutas vermelhas. Pra todo cachorro de rua que passa aqui. Se a gente vê que ele não tá com nenhuma doença, tá tudo certinho. Ah! Deu dois dias e a gente bota pro banho. E é assim. Banho. Aí o doutor passa aqui e dá uma vacina. Aí a gente dá um antipulga. Deixa a ração na porta e assim vai. Quem sabe o Torresmo acha um dono pra ele. Ele tá aqui no meu pé. Ah! História. Gente. Gente. História gigante aqui. Eu tenho que ler. Me mudei para um condomínio de ranchos em janeiro de 2021. Eu não tinha nenhum cachorro. KKK. Você era feliz sem cachorro? E eu fui adotado por quatro cachorros de lá. De lá pra cá, os dois primeiros me encontraram em fevereiro de 2021. Dois vira-latas machos e um médio. Um pequeno vôzinho. Devia ser bem valente. Hoje eu e minha turma nos entendemos bem. Vôzinho é o menor e o que caça briga. Ah! Sempre é assim, né? O véio... O véio chama briga. Hoje todos são bem felizes e saudáveis. Vivem a vida que eu creio ser perfeita para eles. Campo aberto, na beira do rio, com sombra, comida, água fresca. Quando vou pescar, todos os quadros se deitam à beira do rio e fico esperando eu voltar. Uma vez eu fui dormir em um lugar de rio abaixo e eles ficaram me esperando um dia após o outro, sem sair. Nem pra comer! Só esperando eu voltar. E também não me abandonaram nem por um minuto, porque onde eu vou, eles me seguem. Gente, olha, eu até arrepio, eu tô arrepiada. Porque quando eu leio esse tipo de comentário aqui no meu canal, eu fico muito feliz. Nossa! Criatório São Francisco Aguari. Ó! Parabéns! Eu tenho um vira-lata que escova os dentes dela já faz 14 anos. E ela deixa. Já mais nove de três anos, arranca meu braço. Seu teto ficou malzinho. Não sei o que eu faço. Ó! Deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que você chama? Jennifer Moore. Jennifer, é o seguinte. Tem cachorro que odeia escovar o dente. Aí tem uns acessórios. Pera aí, eu vou pegar. Isso aqui é uma maravilha da indústria. Foi criado especialmente para o seu cachorrinho. Jennifer, olha só. Você coloca a pasta de dente aqui no meio desse negócio e o seu cachorrinho vai ficar mordendo. Essas borrachinhas que tem aqui no canto, ó, vai fazer limpar os seus cachorrinhos. E olha o cachorrinho que estampa! E olha aqui! Porque eles são bafudos. Resolvi teu problema, hein, Jennifer? Aí, eu tenho uma cachorra aqui que ela é vira-lata. Aí você passa o seu endereço depois pra eu levar ela. Tem certeza que é a American Bully? Acho que não. Reticências. Eu não tenho certeza de nada. Pra mim, se o dono veio e falou, ó, esse aqui é um pincher. Pra mim, se o dono veio e falou, esse aqui é um American Bully. O que vale pra mim é o que o dono conta. Eu não sou criadora. A gente sabe mais ou menos como é que é a característica do padrão da raça. Mas o que o dono conta é o que a gente compra. A história que o dono conta é o que a gente compra, meu pai. Ô cachorro, me dá logo essa pança. Senão os moleques lá no beco te matam, Zé. Ai, meu Deus. Os gatos podem tomar banho. Gente, quando eu faço vídeo de gato é muito polêmico. Por ser mais higiênico, não tem tanta necessidade como os cachorros. Ah, eu concordo. Não pode ficar dando banho em gato toda semana. Só se for realmente necessário, se o gatinho tiver um problema de pele. Mas eu também não sou a favor de banho de gato toda semana, de 15 em 15. Banho de gato é esporádico, é quando precisa. Mulher, meu sonho é trabalhar em pet shop desde pequena. Hum, tá fácil realizar seu sonho. Minha amiga tem um e ele me mordeu na perna e quase matou ela. Tenho pavor. Ela está se referindo ao banho do show show que atacou a trusadura aqui no pet shop. Pinchê já. Adoro as legendas e a cara do gato também. Cá, 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 cá. Parece que ele não gosta mesmo. Ha, ha. Dá boi em gato. Você vê cada cara que você fica assim meio... Ai, senhor. Ainda bem que não é um leão, porque senão ele me matava. Esses vídeos de pet são encantadores. Cristina, encantadores são os comentários de vocês. Vocês querem que eu faça mais vídeo comentando o comentário de vocês? Deixa aqui nos comentários. E ó, comentário mais criativo desse vídeo aqui, eu vou ler no próximo vídeo, tá bom? E comentem também o que vocês querem ver aqui do pet shop, porque agora eu vou começar a fazer vídeos mais longos, tá bom? E tchau que agora eu preciso trabalhar.